Uma jornada emocionante, conhecer lugares incríveis com a nossa casa rodante, foi a melhor escolha de nossas vidas. Prepare-se para se emocionar e se inspirar e se encontrar, enquanto exploramos os lugares mais remotos desse mundo. Aperte os cintos e venha conosco nessa aventura inesquecível. Serra Gerais, Tocantins, episódio 3. Estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que eu dei errado e eu entendo as suas queixas injustificáveis e a falta que eu fiz esta semana, coisas que pareceriam fáceis até para uma criança por outra vez. Aperte os cintos e venha conosco. Aperte a poxa Aperte Aperte Vamos ver se a gente compra uma distribuição no nosso contato. Vamos ver esse posto aqui? É o posto de Serra Geral. Estamos chegando aqui no posto Serra Geral. Vamos ver o preço. O diesel está R$ 5,25 e a gasolina R$ 6,19. Bem melhor esse posto. Bom dia, sonhadores! Como vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. Bom dia, sonhadores! Vamos pegar a estrada, muita aventura, sonhar, viver, realizar sonhos. Hoje é mais um dia! Hoje a gente já acordamos aqui no posto onde a gente passou a nossa noite. Aqui na cidade de Dianópolis, correto, meu amor? Isso! Já aproveitei, hoje acordei, já dei uma arrumada aqui na nossa casa. Já fui ali, já tomei um banho, lavei os cabelos e agora é pegar a estrada. Serra Gerais nós estamos. Dianópolis é uma das cidades, talvez uma das principais aqui da Serra Gerais, Tocantins. É o sul do estado de Tocantins. E é isso aí! E para quem ainda não assistiu nossos vídeos anterior, no vídeo anterior nós estávamos no Jalapão. Então se você não assistiu, corre lá e bora assistir, porque está imperdível. Parando essa bomba aqui que eu aproveito e jogo o negóciozinho. Vamos aproveitar, abastecer a sonhadora. Amor, pergunta se no débito tem diferença de valor. O que é, velho? Está quanto aí o dia de um S10? Parado demais, dois e cinco minutos, rapaz. Hã? Está quanto? Cinco e cinco, né? Cinco e cinco. Cinco e seis, assim, não. E o comum? O comum está em um S10. No dinheiro é o mesmo valor? A vista é o mesmo valor. Coloca cinquenta reais do comum. Tem alguma torneira que não seja essa aí para trabalhar você para eu encher minha caixa d'água? Só tem torneira de pé de bomba. Quer que ele passe ou você vai passar? Eu ia passar, mas pode passar então. Aproveitar e encher, jogar isso aqui no lixo. Passa aí, eu vou aproveitar e vou encher lá atrás. Ver se dá para encher aqui. Então vai ajeitando aí. Deu. Não vai o outro. Vai ajeitando aqui ó. JáELI. Ajeitando aí. Meu amor, tô procurando a torneira aqui pra pegar água e estou colocando uma aguinha aqui, ó, na nossa mansão, na nossa sonhadora. Aproveitando, lavando aqui os vidros da sonhadora, a paz maior gente boa aqui do posto. E é isso aí, gente. E agora, definitivamente, estamos dando tchau para o nosso quintal de ontem à noite e estamos indo agora no supermercado Super Mix, né, meu amor? É isso aí, vamos ver se ele tá aberto agora, meio-dia, né? É, vamos ver se ele está aberto. Porque a maioria dos comércios fecham meio-dia por aqui e nós estamos exatamente no meio-dia. Vire à esquerda na Rua Palmas. O pessoal gosta de vender rede, né? É, aquelas redinhas fininhas, né? Nós estamos precisando de uma rede fininha, que essas grossas pra gente que mora no motorhome não compensa muito porque ocupa muito espaço. A gente tá querendo uma bem fininha. O que nós devemos parar aqui, ó? Olha, gente, ali é o supermercado Super Mix, ó, onde eu vou estando. Vou ver se eu encontro água com gás pra gente. E mais alguma coisa, né, amor? Um pãozinho. O necessário. É, segura aí, vida. Eu vou lá. Olha, eu tô indo lá. Um beijo. Tá, meu irmão. Traga um monte de coisa gostosa e barata pra gente, viu? Pode deixar. Com 60% de desconto. Tá todo calmo. Cuidado aí. Oi. Cuidado. Supermercado Super Mix. A economia começa aqui. Vamos ver se é a economia mesmo. Porra, eu acho que aqui tem uma olhada ali, eu vou dar uma olhada ali. O que você acha? Tá, vai lá dar uma olhadinha rapidinho. Sonhadores, já voltei ali do supermercado, Mix Supermercado. E vou compartilhar um pouquinho pra vocês da minha experiência ali, referente a valores, tudo. É, referente aos valores, eu achei um pouco bem mais caro do que os outros locais que a gente já passou. Comparado com o supermercado que a gente foi pra gente chegou aqui. Isso, comparado com o ISO Supermercado, que é outro supermercado aqui de Dianópolis. O outro tá mais barato? Eu achei algumas coisas, sim. Aqui é um pacote de, vamos supor, uma coisa que é necessária a gente sempre tá comprando. Papel higiênico. O pacote com 10 unidades, 10 não, 8 unidades, dava em torno de 10 até 14 reais. Dependendo, mas é daqueles bem, bem assim, entendeu? Vamos lá. É, referente aqui os valores do supermercado Super Mix, né? É, eu achei um pouquinho caro algumas coisas. É, o quilo do tomate tava em torno de 9 reais o quilo. Deixa eu ver. É que a gente pegou mais água e pães também. Não pegou muita coisa assim de mantimento. Mas o flocão, cuscuz, tá em torno de 2,89. Deixa eu ver aqui o que mais. A salsicha, meio quilo, é da marca Perdigão. Ficou em torno de 11,35. Geralmente eu pago 8 reais, 7 reais e meio quilo. Deixa eu ver. Isso daí é rinite, viu gente? Aqueles pão puma, que é o pacotinho, tipo pão de forma, paguei no valor de 5 reais. O pão puma eu achei bem em conta, porque teve lugares que esse pão puma, ele tava pagando em torno de 11 reais. De 9 a 11 reais. E é mais isso. O restante que a gente pegou mesmo foi mais água com gás. A unidade tava bem mais em conta, tava 1,75. Mas tinha outras marcas que saíam em torno de 2,50. E é isso, gente. Nesse mercado eu não acabei comprando muito mantimento, né? Arroz, feijão, porque aqui em casa já tem. Mas quando a gente parar nos próximos mercados, a gente vai passando o preço, né meu amor? É isso, a gente passa tudo certinho. Filma quando dá, a gente dá uma filmada lá por dentro também. Mas pra vocês... Pra vocês sempre ter comparação das regiões. Pra vocês forem viajar. E várias dicas aí, pra vocês aproveitarem o melhor e com baixo preço. Um bom custo. Um bom custo-benefício. 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 O que você estava falando aí, amor? Eu não sei o que eu estou falando. Gente, é que vocês não viram a vozinha que ele fala quando conversa comigo. Qual a vozinha aí, amor? Fala. A vozinha de neném que você estava fazendo aí. Eu não, mas eu sou gravói de sempre. É, né? Ah, então eu acho que eles deixaram aí a carraxinha. E aí não tinha entrada nem aqui. Não. Estamos agora aqui, pessoal, procurando a entrada aqui do Rio. Ah, amor, tem uma entrada aí na frente. Vamos ver se é essa. Eu lembro que era para esse lado aqui. Também que eu tenho aí, amor, na rodovia. Vai, de frente está livre. Vamos lá ser aqui, eu vou até ali. Vamos ver se é esse plug-in aí que eu volto. É, querido. 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 Não Ou então o deles é chique Mas a gente só tem que ir para A fonte A fonte 800 quilômetros de estrada de terra 800 quilômetros 800 quilômetros A fonte A fonte Não dá para sair não Aqui Não É, deve ser ali mesmo Por onde que passa Eu acho que não Está muito alto Olha essa lombada aí Eu posso estar aqui para pensar Vamos ver Analisar Não é Totinho Olha Olha sonhadores Achamos um rio aqui topzera Totinho e papai já foi lá Já deram uns mergulhos Totinho deu os mergulhos dele canino Só que a gente acabou não levando a câmera ali E acabamos esquecendo de mostrar para vocês Agora o amor Vai lá na vida Eu vou mostrar o porquê decidimos Que não vamos ficar Nossa casinha está aqui Paradinha esperando a gente Parece um lugar bem agradável Fica próximo da rodovia ali Deve dar uns 800 metros mesmo Ou até menos Ali na entrada tem duas placas dedicando Para o lado direito Fala em água limpa Aqui é outro nome que tem Eu nem sei Nem lembro qual que é o nome Então assim Eu não consigo nem precisar Se essa água é propícia para banho assim Mas eu dei uma olhada lá Não vi Tem muita sujeira próximo né Mas a gente acabou entrando ali É um rio né Rio Palmeiras Se eu não me engano O nome É Não é possível que esse rio Seja poluído Ou tem algum detrito Sei lá Mas o primeiro grande obstáculo Para a gente entrar É que fizeram essa vala aqui Parece Relativamente recente Está criando mato ali Mas não deve ser Tão antiga Sei lá Deve ser de um mês para cá Mais ou menos Não sei se a intenção Foi barrar o pessoal Entrar com o carro Ali para a beira do rio Mas enfim Com a nossa casa a gente nem arrisca passar Porque provavelmente vai pegar embaixo Vai pegar na nossa caixa d'água Pode até pegar no tanque de combustível Então eu nem arriscaria Se a gente fosse realmente ficar aqui A gente já decidiu Por três voltas a zero Que não vamos ficar E eu vou mostrar Mais alguns motivos aqui para vocês A vista local é bem bacana Tem uma árvore ali Bem na beira do rio ali Com troncos Bem espessos Dá para você pular dela Com cuidado né Claro Dá para ficar sentado em cima dela Só que O principal motivo é esse aqui Tem muita sujeira Não só aqui Se fosse aqui Nessa distancia Aqui para o rio estaria bom né Mas olha isso aqui Infelizmente A gente não gosta nem de estar discutindo Essas questões políticas Se envolver com isso daí Mas infelizmente Quase todos os lugares públicos É assim ó Um monte de lata Papéis Sujeira De todo tipo Para você imaginar A gente já viu aqui Só nesse minutinho que a gente ficou aqui Ó Eu entrei aqui com o dotinho A gente mergulhou bem ali assim No meio Está um pouquinho até mais limpo Tem muito peixinho ó Vou mostrar para vocês ó Não sei se dá para ver bem aí pelo vídeo Tem muito peixinho Mas ó O lixo vai até para dentro d'água Olha o que eu falei ó Daria para ficar aqui sentado um pouquinho Descansando Tem uma casa ali na frente ó Bem de frente ali ó Não sei se vai fazer no sítio Tem gado Provavelmente tem morador ali Que tem roupa estendida no varal Mas Tem um pouquinho de lima aqui No fundo Mas tem muito sujeira Corre até risco de Machucar o pé Cortar o pé Com a quantidade de latinha Sujeira que tem ali Dentro do rio E aqui nas proximidades A gente teria que fazer o mesmo que a gente faz Na maioria dos locais né Dar uma limpada aqui Para a gente passar a noite Então a gente decidiu Meu amor que não vamos ficar A grande questão é que daqui para frente Provavelmente não vai ter mais nenhum rio Balneário Que a gente pudesse passar a tarde Curtir um pouco a tarde Pra Ir trabalhar um pouco né Dormir pra seguir no dia seguinte Daqui até o rio Azuis Tem mais três cidades E A gente já andou 16km de Dianópolis até aqui Esse rio fica a 16km de Dianópolis Esse rio que nós estamos aqui O rio Palmeiras Se não me engano Rio Palmeiras Então faltam 130km Aí mais ou menos Pra gente chegar No que a gente chegaria No rio Azuis Que Vai ser um dos principais atrativos Que nós vamos encontrar aí pela frente Mas a gente quer chegar No rio Azuis Lá por volta da segunda-feira Hoje nós estamos numa sexta-feira Dia 11 de agosto E a gente quer chegar na segunda-feira Porque a gente aproveita mais Tá mais vazio né Final de semana sempre é mais cheio Pra gente aproveitar um pouquinho mais Com o Totinho né A gente não sabe também como é que vai ser a entrada lá Se vão permitir o Totinho entrar Tomar banho Mas é isso gente Vamos seguir Vamos tentar achar outro local aí Pra gente Passar a tarde Ou perroitar Vamos lá Onde nós estamos agora meu amor? Onde nós estamos agora meu amor? Aparei o caminhão aqui ó Meu, nós estamos na TO? Na TO 040 Indo em direção a? Novo Jardim É a próxima cidade É uma das três cidades que nós vamos passar Até chegar no rio Azul Mas vamos ver o que a gente vai fazer O achar pela estrada A gente queria quebrar um pouco né Pra não chegar agora Próximo do final de semana lá Vamos ver se a gente acha algum local bacana Pra gente dormir E passar o final de semana Organizar nossas coisas Nossos vídeos É pra esperar chegar lá no rio Azul No início da semana né Pra gente aproveitar mais Com isso nós ficamos o que? Atrás do caminhão ainda Vamos seguindo a estrada Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, sonhadores. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês aqui na fonte alto do povo Jesus e um pouquinho da cidade. Nós estamos indo para o clube do povo agora. Vimos pela internet que parece um lugar bem gostoso. Parece que tem um... É um riacho, mano. É um balneário assim, coberto. Então vamos ver se lá... Ver se é o nosso novo capital hoje ou não. Mas parece que o lugar é topzera, viu? Melhor de tudo. Gratuito. Vamos ver, ó. Seu destino está à direita. Está indo lá, tá vindo? Estou fazendo. Estou fazendo. Porque aqui na frente não tem nada falando que não pode entrar pet, nem nada, né? Então nós vamos buscar informações, tudo certinho. Estou levando a documentação do toque também já para mostrar. Para as outras documentações que tem dele, carteira de vacina, tudo, né? Porque como é um local que tem bastante gente, é sempre bom estar mostrando, né? E aqui é a entrada. Parece um lugar bem gostoso aqui com vários quiosques. Tem um local ali para se banhar também. Daqui a pouco eu mostro mais para vocês. Sonhadores. Já fui ali, peguei todas as informações. A moça que me atendeu, o pessoal que estava por perto também, super gente boa. Já me passaram até a senha do Wi-Fi. Falaram que a gente pode entrar aqui com o Totinho, que é de boa. O Totinho também pode entrar ali no lago, né? No riozinho. Aqui, ó, logo na entrada tem uma ducha também. Só que para entrar com o carro aqui não pode. Entendeu? A gente vai ter que deixar a nossa casa ali fora. E também aqui não paga para entrar. Você só paga o que você consumir. É bem interessante. Muito legal mesmo. E agora a gente vai ali. Vou lá buscar meu amor, meu filho. Para a gente aproveitar desse lugar junto. E aqui com certeza vai ser o nosso novo quintal. Pronto, sonhadores. Já vim aqui buscar meu amorzão. E meu filhão. Agora vamos nós três lá aproveitar o clube do polvo. Né, meu amor? E olha onde o Totinho parou para fazer xixi. Esse danadinho é a posição dele. Gente, olha que lugar incrível que nós estamos. E agora os meus dois peixinhos vão ali. Entrar na água. Água limpinha, limpinha. E hoje é uma sexta-feira. Agora são, deixa eu ver aqui. 4 e 11. E que é que eu acho que aqui hoje está bem até que cheio. Uma sexta-feira. Os mesmos lugares é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E olha quem já está aqui por de mim. E que menininho. Eita, meu Deus. Os bichinhos percebem que eu amo os animais. Eu e meu marido. Mostramos muito dos animais. É onde a gente chega já vem cachorro, já vem gato. Todo tipo de bichinho que tiver vem perto da gente. Se a gente chamar nem nada. Já está aqui esse danadinho. Olha aí, sonhadores. O local onde nós estamos. Que delícia. Né, Totinho? Totinho danado. Eu estava aqui querendo brincar com a mamãe, né? Então vamos guardar a câmera primeiro. Olha aí. E o melhor de tudo, gente. Isso daqui é gratuito. Você não paga nada. Só paga o que você consumiu ali no barzinho. Pessoal super gente boa. E o melhor de tudo. Que o Totinho pôde entrar aqui. Se refrescar com a gente. Se divertir com a gente. Né, amor? Isso daqui não tem preço, viu? Não tem preço. Só o dia aqui se refrescando. E meu pai, olha aí na sombra não. Paguei bem demais. Sonhadores, acabamos de sair aqui do clube do povo. Na verdade é Balneário, clube do povo. Agora nós vamos ali fazer o nosso almoço. Tomar alguma coisa também. E aqui funciona assim. Como eu já falei aí no vídeo. A entrada é gratuita. Você não paga. Você paga o que você consumir ali no barzinho. Porém você pode levar sua bebida, seu refrigerante. Alguma coisa pra você comer. Entendeu? Mas o lugar ali é muito gostoso. Bem aconchegante também, né, meu amor? Ah, é demais, né? Muito bom. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Pra quem quiser vir com seu motor home. Ou pra quem também precisar de energia. Ó. Aqui tem várias tomadas, ó. Vem aqui na entradinha. Tem um local que tem várias tomadas. E a moça que me atendeu ali no barzinho. Disse que a gente pode estar usando. Então vamos passar a nossa noite aqui. E vai ser uma tarde bem gostosa. Que vai dar pra gente relaxar bastante. Certo, mozão. Bora fazer o nosso almoço. É o rio Ponte Alta ali. É. A placa ali. Por isso o nome da cidade. Ponte Alta. Ponte Alta do Bom Jesus. Aquele rio que nós estávamos ali é Rio da Ponte Alta. Rio Ponte Alta, né? Rio Ponte Alta. Que legal, né, meu amor? Então agora você vai fazer o que pra gente almoçar, amor? Agora vamos ver as estratégias e como conseguir o almoço. Bicadeirinha, gente. Agora eu vou fazer o nosso almoço. Porque a gente tá com fome. A gente rodou quantos quilômetros hoje, amor? Você lembra? Ah, eu não cheguei a olhar aqui. Mas deve ser uns 70 quilômetros. 70 quilômetros, né? E a gente só deu uma paradinha rápida pra fazer um lanchinho. Então bora fazer o almoço agora. Né, Totinho? E bora, Totinho! Né, sonhadores? A nossa noite continua. Depois de almoçar, conhecemos um pessoal aqui, super gente boa. Depois eu vou estar mostrando para vocês. E agora nós estamos indo estacionar a sonhadora aqui na parte de dentro do balneário do Clube do Povão. A gente vai passar a nossa noite aqui. Um lugar muito gostoso. Vamos dormir aqui de frente para o rio. Muito bom. Tem ponto de energia, wi-fi, iluminação. Tudo que a gente precisa ter aqui. Que a gente não utiliza muito porque a gente tem a nossa autonomia, né? Temos a nossa placa solar que ajuda bastante. E é isso. Estava aqui dando uma arrumada aqui em casa já. Coloquei umas coisinhas aqui porque a gente decidiu de última hora vir para esse outro lugar. Totinho, Totinho está aqui esperando o papai dele. O amor foi ali na frente. Cadê ele? Foi ali na frente para ver se dá para a sonhadora passar de boa. Se não vai atolar. Os nossos amigos já estão lá na frente também. Eles têm uma cachorrinha. Uma caramela que se chama Brisa. Oi. Estou indo. E eu vou aqui agora com o amor para ver se dá para a gente passar, conhecer o local. Aqui, a linha da Brisa está. A gente encosta ali atrás. Eu vou tentar entrar de ré, fica mais fácil. Para quando a gente for sair, ela não faz tanta força. Aqui tem a parte mais fofa, mas eu vou colocar ali. E se colocar para lá, depois daquela churrasqueira? Não, eu acho que para lá e depois a gente vai para lá. Aqui está boa. Aqui está frio. É, né? Eu entrei de ré. Estou prestando atenção para eu trabalhar aqui. Tá, você vai colocar de costas ou de frente? Vamos embora. Vou mostrar aqui para vocês o nosso novo quintal. De frente aqui tem uma quadra de vôlei. E aqui está estacionada a sonhadora. Ali atrás tem o riozinho. E é aqui que nós vamos passar a nossa noite hoje. Dá pra cá. Dá pra cá. Tchau. 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 Tchau.